E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, treinando pra vocês mais um vídeo de Champions League Dessa vez aqui, Broom Hilde na ranqueada Quero mostrar um pouquinho dessa top lane pra vocês, ela é bem bacana Você que tá indo mais baixo, tá valendo a pena comprar ela e utilizar ela Até porque ela custa bem baratinho e é uma ótima top lane Não é a que eu acho melhor, tá? Tem um herói que eu acho melhor Mas mais pra frente a gente fala disso, então já dinamita esse like Dinamita mesmo pra explodir, beleza? Que ajuda demais aqui o canal Não se esqueça de comentar aqui embaixo qual o próximo herói que você quer ver aqui em vídeo E qual o próximo jogo, né? Independente de qual jogo seja Um jogo que você quer ver aqui no canal, quer ver eu jogando Comenta aqui embaixo Não se esqueça, compartilha aí por favor, galera No Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram Pausa o vídeo agora e já compartilha Compartilha nos grupos de WhatsApp que você tem Pra ajudar a gente a chegar a 15 mil inscritos aí, beleza? E bora que bora Eu vou fechar a cortina aqui, galera Fechar aqui a cortininha E bora, bora aqui agora Pega nosso posto no top Espero que ninguém roube Tá bom aí, vídeo? Beleza Ok, ok, ok Galera, quem quiser ver a build completona Vou deixar lá no meu Instagram, tá bom? Lembrando que eu faço builds situacionais Conforme eu acho que deve ser feita Pra compensar com o time inimigo e tudo mais, né? Então é situacional Basicamente tem algumas builds Porque aqui no jogo tem alguns itens, vamos dizer assim Que é os metas Que eu acho que vale a pena utilizar Com ambas classes Mas é aquele negócio, né galera? Aquele negócio, aquele negócio Então por isso às vezes vai ter builds iguais, tá ligado? Pra determinados heróis Mas é realmente situacional Infelizmente tem itens que você tem que colocar Pra fazer tal coisa Porque não vai dar a pena colocar Tipo, outros tipos de itens, tá ligado? Então é isso Pelo que eu vi aqui, galera Do time inimigo O que a gente vai utilizar aqui Vai ser a base mesmo Mas não sei Vamos ver aqui, tá? Vamos ver aqui Ótimo 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 Boa demais Ajudamos muito aqui, galera Três auxílios aí já Tá? Não pegamos aqui Ah, não pegamos aqui Mas a gente ainda tá fraco Tá começando agora E já ajudamos demais Pegar aqui Ótimo, ótimo, ótimo Calma que só está começando O nosso foco aqui também vai ser Não vai ser pegar a Killzona, tá ligado? Ser o Killzador aqui O Killzador Vai ser fazer o nosso papel de Top Lane, tá? Que é tancar Fazer Frontline, tá ligado? Estartar TF Então esse é o nosso papel principal aqui Nossa, eu queria muito roubar aquela Nossa, fiz muita cagada aqui Foi mal, galera Nossa Quanto mais o inimigo nos dá dano Mais defesa a gente ganha E mais dano a gente ganha Quando a gente usa Ultimate A gente fica imune ao controle coletivo Então isso é muito bom Que isso, jogo? Tá me focando aqui Torre lixo Então é muito bom pra você Conterar aí alguns suportes e magos que tem no jogo O Iona, Lod Enfim, ajuda demais Quando você acerta a segunda habilidade no inimigo Você ganha velocidade extra O que é muito, muito, muito bom Tanto pra você alcançá-lo Quanto pra você fugir, né? De um gank Vou fazer um trampo aqui bacana Dar um belo dano no Top Lane aqui Beleza Vou tentar ajudar na mid agora A gente adiantou bastante aqui Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Ó, utilizei aqui o meu Boa Eu utilizei ali o Enfraquecer, né? Porque é muito bom Recomendo utilizarem Vocês viram ali que a gente chegou a conseguir acampar Vem, filhote, vem Vixe, os caras estão daquele jeito, né? Olha só Ultimate Braba Será que a gente pegou Triple? Nossa, velho Que linda Que linda Papai gosta quando acontece isso, hein? Olha só, de novo Ah, matou Ah, eles estão tranquilos Vou tentar dar uma subida aqui no Top Pra adiantar a base Beleza Boa Nossa, tem três aqui Tem três aqui Só vaza Vaza Porque é três negros que tem aqui Preciso de ajuda, hein? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não vou usar Enfraquecer ainda Aqui Pra ficar imune Ele não atordoar a gente Nossa, galera Na moralzinha Nossa, a gente tá 6 barra 0 já, velho Que isso Nem consegui prestar atenção, velho Olha o Midi Olha o Midi Olha o Midi sofrendo Olha o Midi sofrendo Olha o Midi sofrendo Boa Cara, vocês estão vendo, né? Ela tá muito boa Tá? Pra você jogar com ela aqui no Loelo É muito gostoso É muito bom Vale muito a pena Eu vou tentar pegar aqui o Monstre Nego de Ardengo dos caras Pegar esse buffzão Que vai ser bacana E vai ser bom pra gente Beleza, peguei Segui pra recuperar uma mana Pode ver que a segunda habilidade dela também é muito boa Causa um bela de um daninho Beleza Vamos que vamos aqui, galera Vamos ver se a gente consegue já destruir essa torre aqui É a hora de vencer, Brunhilde Vamos lá Brunhilde é braba, velho Brunhilde é braba Aí nós estamos ranked, né, galera? Vale lembrar, né? Ó, usei o enfraquecer Não vai fugir nem fudendo Nem tu vai fugir, filhão Nem tu vai fugir Nem tu vai fugir, minha habilidade Vai morrer Nossa, mano A gente tá arregaçando Literalmente, velho Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Nossa Nossa, mas Na verdade, galera A gente nem precisa fazer defesa mágica, tá? Eu vou fazer outro item aqui, galera Pra vocês ficarem de cara Eu vou fazer mais defesa Aí a gente vai ficar meio que imortalzão aqui, hein? É isso que eu quero Bora Bora Nossa Pegou tudo o meu skin, mas beleza Tá valendo Tancamos pra caramba ali, velho Você tá maluco, GG Nossa, mano Meu pai amados, velho Meu pai amados, velho Olha aí, ó Vpesar é a melhor assassina que tem no jogo, mano Beleza Vamos lá Esqueci de dar like pra galera ali, mano 11-1, 18-1 O time jogou bem, cara Jogou bem O time inimigo não jogou tão ruim, mano Não jogou tão bem Galera, deu bom Vocês viram aqui a capacidade dela Lembrando que eu vou deixar a build completa pra vocês lá no meu Instagram Arroba TorresJBR Beleza Enfim, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Até o próximo É nóis E não se esqueça de compartilhar Vamos bater a meta aí De 15 mil inscritos no canal, beleza Muito obrigado por todos que vêm conferindo aí Verifica se o sininho tá ativado também É nóis, tá? Muito obrigado Até o próximo Falou Tchau Tchau